Desse jeito, salve Brasil! MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar? O Atecno em Goçambu, é nóis, e ó como que eu vou em Luflo, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou, Atecno em Goçambu, tocou Neymar é gol. Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela, hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou, Atecno em Goçambu, tocou Neymar é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou, Atecno em Goçambu, tocou Neymar é gol. Coeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento é arte de chão, ouro de favela, imaginei. Big boy do Charmes, voltei, estilo Charles Long, pra fazer quebrar na canta, leva, é tipo MC Long. Aqui o Davi por lá. code. Aperina para o Miogg. Saque Azul, a Junho! Saque Azul, a Junho! Bom, bom, bom! Saque Azul, a Junho! Saque Azul, a Junho! A Junho! A CIDADE NO BRASIL BATER 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 NO BRASIL